O grão mestre varonil Manuel, o maior homem do mundo Homem sábio e profundo Semeou o conhecimento Missionário da pureza Fez brilhar, só que beleza Essa nova geração Manuel, o maior homem do mundo Homem sábio e profundo Semeou o conhecimento Missionário da pureza Fez brilhar, só que beleza Essa nova geração Essa nova geração Essa nova geração Essa nova geração